Quais são os seus ídolos? Silas de Oliveira. Aí tem o Noca, tem o Monarco, tem o Paulo da Portela. Com tanta gente. Então tem umas pessoas que... Cartola, Nelson Cavaquino, Nogueira. É verdade. Então tem tantos que... Não dá assim pra falar, né? Porque fica faltando, sempre falta o... A memória também não é tão fértil. De acordo com a idade, então vai ficando mais frágil. Você é menino. Não, não. Você fez 50? Com o pai, eu tô com 7.5, bem vivido. Só de Saman... Acho que eu sou mais velho que o senhor. Não, eu te vi menino. Te vi menino, eu acho. Te vi menino. Que orgulho. Não, mas eu também tenho meus ídolos. Tem as pessoas que eu aprendi com eles. Você tinha dito uma vez pra mim que você sempre andou com pessoas mais antigas. Eu também. É, mais velho. Eu com 14 anos já comecei a fazer samba. Eu comecei a andar atrás das pessoas com mais experiência, né? Então eu me liguei muito nas pessoas, principalmente compositores, tipo Cartola, que era um catete, quando eu conheci garoto, menino, quando eu cheguei por aí. É, Silas de Oliveira, que morreu num show nosso. Eu, Mauro Duarte e o Colombo, lá no Asa, morreu nos nossos braços. Entende? Então, foram compositores que me ensinaram. Trabalhei muito tempo com a Taúfo Alves. A Taúfo foi um exemplo. Na elegância, na maneira de compor. Então, essa coisa de você se mirar numa pessoa mais antiga é muito bom pra quem tá começando. É muito importante. Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro. Que maravilha, coisa boa.